Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. A conversa hoje vai ser com o vereador Pablo Pacheco, do Progressistas. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Matheus. Obrigado a toda a equipe da TV Câmara. É uma alegria sempre conversar com essa grande audiência da TV Câmara e conversar com a nossa população santamariense e da região também. O vereador, eu lhe perguntava nos bastidores, antes de iniciar o programa, o que o senhor pensa para o futuro, para esse ano, o ano eleitoral. O senhor vai dizer que pretende não concorrer a nada e consolidar esses primeiros quatro anos de mandato. Como o senhor avalia o senhor sendo um vereador de primeiro mandato, um vereador jovem, acho que o mais jovem do atual parlamento, como o senhor avalia o seu primeiro ano de mandato? Entre pontos positivos, negativos, se o senhor considera algum, enfim. Matheus, eu enxergo esse primeiro ano como um ano de adaptação, não só para mim, mas para vários vereadores. Tivemos a característica da pandemia que deu um tom diferente, não só para o meu mandato, mas para o mandato de vários colegas, mas foi um ano também de consolidação. A gente acabou, através do trabalho, que é um trabalho muito mais focado na parte de fiscalização do Poder Executivo. Eu, particularmente, não tenho uma métrica de aprovar x projetos de lei, não tenho essa ambição quanto legislador, enquanto cabe nas funções também do parlamento, mas muito mais de fiscalizar. E foi um ano, através de um trabalho, através de relatorias, nas comissões que a gente participou, através de presidindo também comissões, foi um trabalho de nos consolidarmos como uma referência também técnica aqui na casa e por sempre estar muito bem embasado para defender ou para tentar rebater algum projeto, alguma proposição, e sempre de uma maneira muito bem fundamentada, muito respeitosa sempre, com a parte contrária. Mas conseguimos consolidar o nome, não só aqui dentro da Câmara, mas também perante a sociedade. Então, o trabalho da gente, constante, traz essa credibilidade, essa confiança na população. Particularmente, eu tenho uma característica um pouco diferente da maioria dos meus colegas. Eu não sou de divulgar muito as agendas, os locais onde eu estou, justamente por querer reservar essa parte, esse contato com a população, mas também eu trago relatórios de transparência sobre as ações do mandato e, por esse motivo, alguma parte do nosso dia a dia acaba não aparecendo. Mas o trabalho, ele começa de manhã cedo até de noite, a gente não tem, o vereador não tem dia de semana, feriado, final de semana. Então, o primeiro ano de mandato, ele serviu para a gente se adaptar a essa rotina de trabalho. Eu, particularmente, vindo na iniciativa privada, ainda tenho um pé na iniciativa privada, trabalhando na consultoria empresarial, mas é diferente a administração pública e a gente hoje já se encontra, nós estamos já no final do mês de abril quase, já estamos adaptados à rotina. Virador, o senhor, logo em seguida, tem uma viagem já autorizada por esse plenário a Brasília. Objetivamente, assim, que agendas o senhor vai cumprir lá? Nós temos agendas no gabinete senador Heinze, o deputado Marcelo Van Raten, teve algumas moções que aprovamos também, que iremos conversar com ele. Tem alguns projetos de lei que vamos ajudar a provocar, que são do interesse local, ajudar a provocar o seu andamento também lá no Congresso Nacional. Mas o principal enfoque dessa viagem são a ida aos ministérios, né? E eu considero como muito importante... Nós vamos na ciência e tecnologia, desenvolvimento regional, infraestrutura, cidadania, saúde e ainda estamos fechando algumas outras, o Ministério da Economia também provavelmente já teremos a agenda confirmada ainda hoje. Mas o principal enfoque vai ser na parte da... no Ministério da Cidadania e Ministério da Saúde, que nós estamos indo com a representante do... a vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, doutora Ana Carla, e ela vai nos acompanhar nas agendas e vai ser muito importante porque nós temos a possibilidade de trazer verbas novas para o município, da parte principalmente da pessoa com deficiência. É uma coordenadoria que é muito... possui muitos recursos, porém não tem muitos projetos. E nós estamos indo lá com alguns projetos, inclusive com algumas representações para a Universidade Federal de Santa Maria, para fazer integração, para ajudar na formação dos alunos e também o atendimento da comunidade santamariense da região. Nós vamos também levar algumas questões sobre a APAI. A APAI atende mais de 40 municípios da região, até a fronteira. Então, são agendas muito importantes. A gente precisa fazer essa interlocução. A nossa viagem não vai ter nenhum custo para a Câmara. Isso é uma questão que o senhor me permite. Eu queria lhe perguntar. O senhor vai viajar sem nenhum ônus para a Câmara? Sem diária, sem passagem aérea? Isso eu queria lhe perguntar. Por que dessa opção, já que o senhor vai a serviço de seu mandato e também a serviço de Santa Maria e do Poder Legislativo? Sim. A questão das diárias já tinha sido um compromisso meu de campanha. Mas a questão dessa vez da passagem, né? Nós tivemos agora um reajuste, agora uma reposição salarial dos vereadores. E essa diferença vai ser suficiente para bancar a passagem. Eu já comprei com uma antecedência também. Então, dessa vez, eu não vejo, inclusive, não vejo também, não critico nenhum colega. Quem quiser utilizar e for benéfico por Santa Maria, é muito válido, né? Essas idas também. Mas, particularmente, dessa vez eu optei por não... Eu consegui um valor razoável para a passagem aérea e aí não vou utilizar. Mas não teria problema também solicitar uma passagem aérea. Não viria problema nenhum. Dessa vez, acabamos conseguindo pegar um preço mais baixo. E eu acredito que é válido, né? Os vereadores, sempre que possível, através dos seus contatos. E é importante. Eu tenho, junto com meus colegas, vai o vereador Rudes também, vai da mesma forma, a vereadora Roberta. Esse trio que a gente montou para as agendas, aí tem cada um com... A vereadora Roberta, minha colega da bancada, a vereadora Rudes, é do partido do MDB. Então, através desses contatos, nós fechamos um conjunto de agendas muito boas. E a gente vai lá representar também a população santamariense. Na mesma época, vai estar tendo a marcha dos municípios, dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Não vamos participar, até porque a inscrição é um pouco mais salgada desse evento aí, por Santa Maria não fazer parte da Confederação Nacional dos Municípios. Mas vamos focar nos ministérios. As emendas parlamentares, elas são suficientes. Nós estamos pleiteando também. Estamos na fase final de algumas emendas para a área de saúde e a área de turismo aqui em Santa Maria. Mas os ministérios possuem muitos programas, além de que nós vamos cumprir a função principal, que eu entendo do vereador, que é fiscalizar os recursos federais transferidos ao município direto lá nos ministérios. Vereador, o senhor é relator de duas comissões especiais. Uma comissão especial é que fiscaliza o Calçadão. Uma dessas comissões especiais fiscaliza as obras do Calçadão e do Parque Itaimbé. Queria saber do senhor o que pode ser apurado, o que já foi apurado através dessa comissão especial até o momento, do andamento dessas obras, do que elas estão paradas há tanto tempo? Nós podemos constatar, inicialmente, através de informações extra-oficiais, é importante frisar que a comissão começou faz pouco, nós estamos no aguardo ainda de pedidos de informação. É uma característica minha, enquanto relator das comissões, sempre estar munido das informações oficiais. Então, nós já fizemos pedido de informação ao Poder Executivo, estamos aguardando o retorno, mas de maneira preliminar, o Calçadão, ele foi uma falta de planejamento orçamentário inicial. Por que eu digo isso? A intenção de colocar as empresas privadas para fazer a sua contrapartida no Calçadão é uma ideia muito interessante. Eu acho que é um modelo que deve ser aprimorado. Mas a estimativa de custos foi muito baixa. Então, vou dar um exemplo. A empresa A tinha que dar uma contrapartida de um milhão de reais. Só que esse um milhão era suficiente para fazer 10% do Calçadão. Então, só estou dando exemplos de valores e de percentuais. Aí tinha que esperar a empresa B, que tinha uma contrapartida de um milhão e meio, que isso ia dar um percentual também. Então, não ia avançar, não ia ter uma continuidade do início da obra. E aí é importante frisar que não é só a parte de cima, é principalmente a parte estrutural que está sendo modificada. E aí hoje está em operação a Corsã, para poder fazer as ligações dos encanamentos com as galerias. Mas faltou esse planejamento. E agora, recém, o Poder Executivo está anunciando que vai fazer uma licitação para conclusão. Só que esse prazo de três anos é um prazo, é um balde de água fria no comércio da região central, que é a principal região onde temos agora o fechamento de lojas, fechamento de vários estabelecimentos já tradicionais na cidade. E essa comissão vai continuar acompanhando agora. Essa execução vai agora principalmente também ver a questão desse edital, se ele não pode ser enxugado. Estamos em contato também com as entidades, para as entidades sugerirem e dar a sua contribuição, as entidades empresariais, principalmente CDL, que está movimentando bastante isso. E vamos acompanhar. E aí também tem a questão do Parque Itaimbé. O Parque Itaimbé é um modelo diferente. Eu acredito que como não está num estado de obra tão avançado quanto o Calçadão, nós podemos inclusive sugerir novos modelos. Eu particularmente defendo a concessão de espaços públicos, a concessão de parques, praças, e também as parcerias público-privadas. Também como relator estou estudando modelos de sucesso que possam ser aplicados no Parque Itaimbé, que desonerem o poder público, que o poder público possa gastar os seus recursos com outras áreas essenciais e deixar a cargo da iniciativa privada também nessa parceria. Porque até fazer uma reforma, o que se justifica muitas vezes o investimento. Mas o problema depois vai ser manter. E manter a estrutura em condições, eu acho que pode ser viabilizado pela iniciativa privada através de parcerias e concessões. Mas aí, por exemplo, uma concessão no Itaimbé. Estou elucubrando aqui, vereador. Mas a prefeitura passa o Itaimbé pra uma concessão, pra iniciativa privada. Vai ser cobrado a entrada no parque, alguma coisa assim. Onde é que a empresa vai, por exemplo, tirar o seu lucro? Que é o que a empresa visa, né? Sim. Na verdade, existem modelos já no mundo inteiro onde você pode ceder uma área, por exemplo, uma área central, se tu separar por lotes. E esse local central pode ser utilizado pra uma sessão onerosa. Então, por exemplo, se tiver um prédio ali, se quiser alocar pra alguém participar de um processo de concorrência, não pode ser direcionado. Mas participar e essa empresa ganhar, ela pode, por exemplo, montar uma loja, montar um restaurante, montar um bar. E essa empresa vai ficar responsável pela manutenção do entorno da área em que poderá. Então, não sou favorável à cobrança, né? Até porque nem teria viabilidade técnica, né? Porque o Parque Itaimbé possui várias ruas, existem moradores ali, né? Vários acessos, não seria viável uma cobrança. Outros parques, existe modelo, existe a possibilidade. Nós temos vários parques na região, região da Serra nós temos, que também é um modelo de sucesso. Mas o Itaimbé não teria essa viabilidade justamente pelo seu formato. Mas seria mais ou menos nessa linha que eu comentei. Entendi. Edil, o senhor é um defensor, né? Da iniciativa privada, né? Se diz da teoria liberal, do liberalismo econômico, enfim. Já manifestou isso várias vezes aqui através do seu mandato na Câmara, né? Eu queria lhe fazer uma pergunta seguinte. Nós temos essa questão, e não estou de maneira entrando no mérito, né? Nós temos essa questão desse problema, dessa parceria público-privada do calçadão. Nós temos esse problema entre o poder público e a empresa que ganha a licitação no Itaimbé. Entre outros, por exemplo, a questão dos fios elétricos. A gente anda por Santa Maria, a gente vê fios caídos. Inclusive, foi criada uma comissão especial para tratar dessa questão. O senhor, como, né? Ferrenho, defensor da iniciativa privada, como é que o senhor argumenta sobre essas questões, assim, que muitas vezes parece uma debilidade no atendimento do serviço? É, eu entendo essa questão que pode parecer, e a gente tem que ficar bem claro, né? Quando você tem o erro, você tem que apontar. Mas, particularmente, a questão do calçadão, e aí eu posso estender para esses outros exemplos que tu passou, Matheus. faltou o planejamento. Isso vem parte do Poder Executivo. Eu vou só te dar um exemplo. Foram andando as obras e a Prefeitura não tinha fiscal lá acompanhando. E aí o fiscal tem que atestar para poder iniciar a próxima etapa. Então, essas demoras, que muitas vezes veio, não tinha projeto. E aí entrego para a empresa, a empresa tem que fazer, abre no papel tal uma coisa, e quando abre o buraco é outra. Então, essa falta de planejamento. Para tu fazer uma parceria público-privada, para tu fazer uma concessão, tem que ser muito bem planejado, tem que fazer praticamente um edital, né? Um edital como se fosse um processo licitatório para tu fazer. Foram termos circunstanciados que foram feitos com essas empresas, mas eu acredito que faltou o planejamento. Na parte jurídica, digamos assim, está muito bem amarrado, né? Para as obrigações, mas o que se ia fazer, teve essa falha, e é por isso que ocasionou problemas na fiscalização, na continuidade, e consequentemente na execução. É importante a gente pegar esses exemplos que tivemos, que não foram tão bem aproveitados, não foram tão exitosos para rever e fazer o próximo planejamento. Ainda a gente pode ver vários exemplos de concessões, principalmente, nós vamos ver as rodovias ali, nós temos a CCR ali, que tem uma concessão mais chegando ali na Tabaí. Nós podemos ver as melhoras, nós podemos ver concessões dos próprios parques na Serra, lá em Gramado, Canela, também numa região serrana lá de São Paulo, também temos vários exemplos, e é importante a gente trazer esses bons exemplos. Mas o planejamento é fundamental, não adianta querer conceder, querer criar parceria, e não ter a fiscalização, não ter a cobrança, e não ter o planejamento. E a fiscalização é uma função, nesse caso, do Poder Executivo. Sim, o Poder Executivo, todo o contrato público, tem um fiscal, e também, que precisa estar acompanhando. Não adianta transferir, digamos assim, essa responsabilidade para a iniciativa privada, e a responsabilidade do Poder Público, que vai ser fiscalizar o cumprimento, não ser feita. Então, é um conjunto de engrenagens para tudo dar certo. Infelizmente, o Calçadão, o Parque da Embé, e outras, como trouxe dos fios ali, são situações que não tiveram o êxito em alguma dessas etapas. Vereador, o senhor também relata, é relator, de uma outra comissão especial, aqui da casa, que trata da questão da desburocratização. Queria saber, o senhor é administrador, a sua profissão, está ligada à administração. Queria saber, assim, na sua visão, e na sua visão política também, o que gera tanta burocracia aqui em Santa Maria? Qual é a questão que é importante atacar na questão da burocracia no município? A questão que a gente já mapeou até agora, nós estamos em um trabalho final, já de conclusão. Hoje, a comissão está com prazo suspenso por aguardar um pedido de informação que foi feito. Acho que daqui a pouco nós vamos desistir de aguardar ele e apresentar o relatório da mesma forma, que acredito que não vai comprometer tanto o relatório. Nós temos um relatório robusto, com sugestões de consolidação, de revogação e alteração. Mas, Santa Maria, eu acredito que existe, tem uma questão particular, e aí eu não vou entrar muito no mérito, porque é uma questão de adaptação. Após o incidente da Boate Kiss, nós tivemos uma preocupação muito maior por parte dos próprios servidores do município, e eu entendo a questão da responsabilidade, quando a população, ela muitas vezes não entende a responsabilidade de quem está assinando um documento na área pública. Eu, particularmente, esse ano eu tive quatro, cinco dias no lugar do presidente Valdir, assinei alguns documentos, como ordenando despesa, e a gente fica responsável por um bom período, assinando documentos que são remetidos aos tribunais de contas. Então, é só um exemplo da responsabilidade que nós temos. mas esse medo e esse receio que foi repassado lá e é algo que fica, acaba enraigando na cultura, acaba no dia a dia, nós temos que ir mudando essa mentalidade, vendo os cases de sucesso dos municípios, o que pode ser flexibilizado em termos de processos. E aí é uma crítica que a gente faz, muitas vezes, nós precisamos, existe, então, a área de aprovação de projetos, que é uma das partes que mais o pessoal, de maneira geral, reclama, né? Ou até a questão da abertura de empresas. Nós temos que verificar quais são os profissionais, se são suficientes os números de profissionais que nós temos. Ou o quanto um profissional, um engenheiro, por exemplo, que é responsável pelo projeto, ele pode ficar responsável e depois o poder executivo e verificar se aquilo ali que foi acordado, se o compromisso assumido está sendo efetivado. E aí nós temos voltar a um conceito que eu lembro que eu trouxe no programa no ano passado, que é o conceito de liberdade com responsabilidade. Esse conceito, ele tem que estar sempre ligado à administração pública. E também, eu entendo que é uma questão da vida da gente, né? Nós devemos ser livres para fazer o que quisermos desde que arquemos com as responsabilidades. Então, se um engenheiro, um responsável técnico, um geólogo, um arquiteto, ou qualquer outro tipo de profissional, um contador, um advogado, um administrador, assina um papel, ele tem uma responsabilidade técnica sobre isso. E essa responsabilidade, ela vai ter que ser conferida pelo poder público. A gente pode tirar, digamos assim, esse peso um pouco das costas do próprio servidor. e essa divisão de responsabilidade, de um arcar com a responsabilidade técnica e o outro com o papel de fiscalizar se aquilo ali está de acordo, eu acho que essa é a receita para o sucesso nos termos de processos. Nos termos de leis, a gente vai terminar o relatório com essas proposições de leis hoje que já estão obsoletas, leis que podem ser alteradas, modificadas. Isso, eu acredito que essa legislatura está em um trabalho muito interessante, principalmente que esse ano tem revisão das leis urbanísticas do município. Vereador, infelizmente, chegamos ao final do programa, mas gostaríamos mais uma vez dele agradecer por ter aceitado o convite e vir aqui falar um pouco mais do seu mandato, da sua visão também sobre a política santamariense. Te agradeço, Matheus, é sempre uma alegria conversar com vocês da TV Câmara, também com a população de Santa Maria. A gente, particularmente, vou confessar, a gente não tinha noção do tamanho da abrangência da audiência da TV Câmara. A gente percebe que é uma audiência muito grande porque o pessoal aborda a gente, isso em todos os bairros fala que sempre assiste a TV Câmara, particularmente hoje o pessoal fala que a TV Câmara está melhor que a programação de grandes emissoras aí pelos debates gerados nas reuniões, nas sessões. então eu estou sempre à disposição nas minhas redes sociais só pesquisar lá Pablo Pacheco, meu Instagram é Pablo Pacheco SM, pode chamar no WhatsApp também, é só prender o grito aí que a gente está à disposição de toda a população santamariense, independente do local, se for distrito, se for região central, se for nos bairros, enfim, a gente está à disposição e o mandato, ele segue com transparência, segue com o trabalho sério que a gente começou para terminar esses quatro anos deixar uma santamaria melhor do que quando a gente encontrou ela no início de 2021. Tá certo, vereador, mais uma vez obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado, a toda a equipe da TV Câmara também pelo trabalho construído de forma coletiva. Lembramos, né, que a utilização de máscaras no programa não é obrigatória devido a legislações normativas municipais, então, a utilização da máscara fica a critério dos participantes do programa. Siga acompanhando toda a programação da TV Câmara através das nossas redes sociais, o canal Aberto 18.2, o nosso canal no YouTube que é o TV Câmara Santa Maria e até o próximo Retrato Público. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti